Vem pra cá, vem! Ei, menino! Boa noite, Danilo! Boa noite! Oh, caba bom, rapaz! Você vem dar show aqui? É um show de rock? Como é que vai ser? Eu fiz duas, uma rock e uma brega. Ah, então você vai cantar primeiro? Eu tenho que mandar o bota, né, Pedrinho? Então abarca aí, vamos lá, Pedrinho! Musicou o leio do programa, daqui a pouco a gente volta aqui bater naquele papo gostoso! E ela me traiu Pelo meu estipulho Fazendo uma live de amor Para o meu roteiro Era me traiu Pelo em outubro Fazendo essa live de amor Para o meu roteiro Pelo meu roteiro Pelo meu roteiro Pelo meu roteiro Falando que ele Era mais gostoso Pelo que esse corno do meu roteiro Dando o seu amor Pelo melhor do que ela Pelo melhor do que ela me entregou Pelo melhor do que ela me entregou Pedindo para a dor Só ela me entregou Só ela me entregou Só ela me entregou Só ela me entregou Ela me entregou Me deixou na solidão Pelo que ela me entregou 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 Nessa traição, ela me fez, deixando meu coração me matar sofrer Tanto amor eu dediquei, só ela, ela me mediu, deixou-me na solidão Ela me traiu, levo tal que está grande, me faz ver com essa live, de amor, para o mundo ver Eita, rapaz!